Hoje eu vou mostrar pra você uma cantiga muito tradicional nos países de língua inglesa e que eu faço com a Jojo e ela super se diverte. Hello, parents! Antes mesmo de eu engravidar da Jojo, eu já tinha ouvido essa música, essa cantiga, enfim. E eu achei muito fofinha, então eu pensei, quando eu tiver uma criança, quando eu tiver um bebezinho, eu vou cantar pra ela. E aconteceu justamente isso. Hoje em dia eu canto pra Jojo e ela adora. E hoje eu trouxe pra você, pra você poder repetir na sua casa. Eu vou passar passo a passo como você vai cantar e ainda vou explicar algumas coisinhas diferentes que acontecem nessa música. Say hello, Jojo! Pra você poder acompanhar em casa, claro que eu vou deixar o link dessa música pra você aqui na descrição. mas eu vou estar acompanhada dos meus porquinhos. Mas é claro que você não precisa fazer isso, você não precisa ter os bichinhos ou dedoches, fantoches, seja lá o que for. Você pode simplesmente fazer a atividade com os próprios dedinhos da criança. Mas eu quero mostrar uma coisa interessante pra você a respeito da palavra pig. Pig é porco. Agora, se você quiser falar porquinho de uma forma carinhosa, você não vai falar little pig, você fala pig. Nesse livrinho que eu tenho, ele tem a letra, só que ela é um pouco diferente dessas que normalmente eu encontrei aqui pelo YouTube. Eu canto as duas versões, então você pode se sentir bem à vontade se você quiser cantar uma versão que você encontrar ou outra. O importante é fazer isso com a criança. Na versão que eu canto, eu não utilizo a palavra pig. Eu falo pig. Mas você fica bem à vontade pra usar a versão que você preferir. So, let's do it. This little pig went to market. This little pig stayed home. This little pig had roast beef. This little pig had none. E é no final que vem a graça da brincadeira, porque você vai fazer muitas cócegas na criança. And this little pig said... All the way home. É claro que da forma que eu fiz agora, não ficou nada atrativo pra criança. Mas eu fiz justamente dessa forma pra você que é mãe e que não tem inglês fluente. Pra você conseguir entender de uma forma mais fácil como cantar, como se expressar. E depois você pode acompanhar no link que eu tô deixando aqui. Como que você vai cantar na hora da animação ali com a criança Sabe o que é legal de cantar essas músicas pra criança? Lá no futuro elas vão lembrar das cantigas que nós mães cantávamos na infância Eu lembro das minhas cantigas de infância E eu quero saber se você lembra das suas Deixe aqui nos comentários, conta pra mim se você lembra de alguma música Que te marcou muito quando você era criança E não esquece de me dizer o que você achou desse vídeo E como foi sua experiência cantando essa musiquinha pro seu filho Se não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra receber sempre os nossos vídeos E ativa o sininho pra receber as notificações So, thanks for watching See you! Bye bye! E aí E aí E aí E aí